Só aproveitando também e lembrar os que... Olha só, só para lembrar os aí, lá na primeira página, e depois quem quiser dar uma revisada na parte de conteúdo mesmo, pesado. Tem o meu Instagram na página número 1, aqui em cima, Radar Atualidades, esse é o que eu uso. Aí se você, enquanto você entrar lá no link da minha bio, o link tree, clica nele, tem lá aula 1 e aula 2. É o material que eu achei disponível para uma turma que eu trabalhei com a área de educação. E aí você clica nele, que aí você vai ter lá toda a parte teórica que dá para você dar uma revisada boa também. Se você estiver mais calmo, mais tranquilo, assim você rapidinho, papum, dá uma olhada lá no geral, qualquer dúvida que você tenha, que aí tem uns mapas, tem tudo mais detalhado lá, então já está disponível. E como é Instagram, o que é que você vai fazer? Você já aproveita, vem para a família Radar, clica lá também, já siga. E tem dica, coloquei dica hoje lá, falando justamente sobre o Distrito Federal. Com mapa, na questão dos solos, UDF, relevo. Tem várias dicas lá que você vai ver, está tudo em verdinho lá, bonitinho. Dicas do Distrito Federal, que vai ajudá-los também. Entra no meu clique lá, eu já estou de olho ali, se você entrar já está lá. E se você quiser, aí clica que você vai ver daí também. Fácil, fácil, fácil. Tá, como vocês já fizeram, vamos lá. Questão número 4, turma, o que vocês arriscaram aí, galera? Está certo ou errado? Perfeito, gente. Participação expressiva da população negra no UDF é resultado dos fluxos migratórios internos no território brasileiro e reflexo da composição étnica da população brasileira, como um todo, uma vez que o Brasil possui um dos maiores contingentes negros fora da África. Correto. E o gráfico, ele vai também te dar a resposta. É fácil. Por a questão número 5, por exemplo, ele te dá a resposta dela. 5, está certo ou está errado? Errado, exato, né? Conforme dados apresentados, a população não negra do UDF é menor que a população negra. Não, muito pelo contrário, né? Então tem esse dado aí também. E os padrões de distribuição de faixa de renda entre essas populações são considerados equivalentes. Não, não são. Há distinções notórias nisso aí. Como eu falei, moradia, local, a questão da escolaridade, tudo isso leva em conta, sim, quando se fala de renda. Errada a ideia. Questão número 6, o que você arriscou? Certíssimo. Os dados referidos na tabela indicam que a população negra no UDF concentra-se principalmente no estado de renda média baixa. Exatamente. E aí é onde se depara mais com a zona periférica também da população. E aí é notório isso. A questão hoje das regiões administrativas mais equidistantes do plano é onde você tem o maior índice de violência. Vou dar um exemplo aqui, se alguém é de lá, enfim, a Samambaia. Samambaia tem alto índice de roubo, de amarmada, assaltos, enfim, no geral. É muito notório, sei lá. Eu tô lembrando isso aqui porque um senhorzinho que trabalha lá no setor onde eu tô, ele foi assaltado ontem, gente. Oito e meia da noite, saindo da casa irmã dele na Samambaia pra casa dele. Duas quadras de diferença. E desceram o cacete no velhinho, tadinho. Até dói, gente. Roubaram o celular, a carteira dele. E ele no desespero se atracou com o bandido. Era dois meninos de bicicleta. O delegado, quando ele foi lá, o agente falou, no senhor, se eu não fez errado demais. Moço, se esses homens te matam, rapaz. Aí, por fim, quando ele viu que não tinha jeito, ele jogou a carteira e o celular saiu correndo, bichinho. Mas ele me chegou hoje lá com o olho todo estourado. Falei, não, moço, fique em casa. Aí você vê, ele é terceirizado, não é efetivo, né? Aí você vê o contexto dessa dependência. Você sabe, se fosse efetivo, nem lá tinha pisado, né, gente? Nem lá, tava até hoje. Enfim, eu falei, não, cara, você não vai trabalhar não, você vai direto pro hospital aqui agora. Aí nós cancelando. Pôs o celular, falei, não, vamos arrumar. Aí a gente fez uma doação lá, a galera, alguém arrumou um celular pra ele, vai doar o celular pro bichinho lá. Mas assim, é terrível. Lembrei, hipotético, mas realmente acaba tendo alto índice. Santa Maria também, Planaltina também. São as R.A.s, onde você tem São Sebastião, Itapuã, Paraná. Fercaus de drogas é elevado pra caramba. Aí são os pontos. Fala. Esse daí já é o atualizado. Esse é o de 2018, se eu não me engano. Esse que você tá me mostrando agora. Por isso que eu atualizei ele sim, você tem razão. Aí sim, gostei de ver. 2015 é aquele, esse é 2018. Que é o do PEDAD aí que você tá falando, né? Ele vai alterar pouquíssimas coisas. Quando se fala da população negra, não negra. Mas assim, é claro que ele tem alguns dados distintos, né? Quando ele fala da situação de, ela é domésticos em casa. Você reparou bem. Dependendo do caso, a banca, essa banca nossa, ela sempre gosta de pegar dados muito oficiais da Codeplan. E é legal você ver esses contextos. E aí eu vou dar uma dica legal pra vocês. O seguinte, ó. Esse é gratuito lá também. Você vai dar uma bugada depois. Isso também não é algo que você vai se matar na leitura, não. É suave, tá, pessoal? Você vai dar uma bugada e procura lá. Atlas Geográfico. Geográfico DF, tá? Se eu não me engano, ele tá com oito volumes. Mas são assim, tá tudo em PDF. E é super tranquilo também ele. Você faz uma leitura rápida ali. Só de alguns dados que vocês precisam pra atualizar. Esse é de 2020. Até porque não teria nem como eu falar pra vocês que é 2021, porque não existe, né? Então, 2020, dados até do ano passado. Eles já deram atualizado. É a Codeplan que faz esse caminho ali pra gente também. Por que isso? Porque toda vez que a gente precisar entrar com recurso numa questão, você sabe onde você tem uma base legal. Que é a base da Codeplan. Que é de lá que eles tiram. Salva uma ou outra questão que é uma reportagem. É isso que eu ia falar agora. Da área de segurança pública no DF. Ó, por exemplo, nós temos hoje o sistema prisional do DF, ele tá super inchado. Nós estamos com mais de 16 mil pessoas detidas no sistema penitenciário do DF. E nós só temos potencial, né? Eu falo potencial porque eu falava vaga. Pô, é hotel, professor? Não. Potencial apenas para 7 mil presos. O sistema tá abarrotado. E quando você vê aqueles saidões, aquela coisa toda, a gente tem noção de como é que isso acontece. Aí, curiosamente, esses dois caras que roubaram esse senhorzinho que eu falei, ambos estavam de tornozeleira. Ambos. Aí, dá pra rastrear. Teoricamente, né, gente? Agora, é saber quem quer fazer esse rastreamento. Se vai avançar nessa história toda. E, depé, você vê muito. Um dia eu tava na academia. Eu mal da rede Blue Fit. E tinha um cidadão com a tornozeleira. Eu falei, porra, bicho, deve. Eu tava fazendo supino reto, cara. Caraca, bicho. Eu olhei, eu olhei, falei, é um prédio. Aí, o prédio, eu lembro, a academia tava no subsolo. Tá, é moradinha em cima. Tá na zona, né? Tá na zona que eu digo de limite dele ali, né? Mas você fica assim, galera. A gente, né? Caraca, bicho. Eu fico pensando, que crítica esse cara cometeu, né? Pode ter sido... Né? Pode, não. Então, exatamente. Não tem nada. Não tem nada, mas pode ter sido a uma coisa. É. Exatamente. Mas você fica com aquilo olhando. E o bicho não fazia, tinha pudor não, parceiro. Aí ele parava e tal. Isso que eu pensei. Eu já penso besteira, né? Você falou bem. Eu já penso lá em cima. Rapaz, você deve ser um assassino aqui. Mas, enfim. É algo usual. Porque a gente tá começando a se deparar mais com isso também, né? Nesse caso. Hã? Ele vai falar isso. Rapaz, foi me sacanear. É por isso que eu tô com esse negócio. Não sabíamos nem o que que era. Mas aí fica, para lá. Toda vez que eu vejo um elemento suspeito, eu já olho logo pras pernas. Eu falo, opa! Pera aí, pai. Nem usa. Ah, que loucura. Ah, não. Mas no Rio vende de tudo, né? Tinha até a Coronavac que eles estavam vendendo lá. Antes de estar liberado. É incrível isso. É Brasil. Vamos lá. Questão número... Você já foi, né? Sete. Vamos lá. Historicamente, o Brasil foi povoado desde o início da colonização. Então, o texto dá uma ideia histórica pra gente. Fala da RIDE de novo pra vocês e vem com a questão. A RIDE, ela foi criada com o objetivo de articular ações administrativas do governo federal, dos estados de Minas e Goiás e do DF. Além dos municípios que a compõem. Certo ou errado? Certa ideia. Exatamente essa composição dela. E aí nós temos Minas, Goiás e DF. De Minas Gerais, observando a tabela... Ah, tabela não. Observando o mapa de vocês, você consegue identificar claramente. Ó. Apesar que... Aqui eu tenho do lado a tabela com o nome de todos eles. E você vai lembrar que... Cabeceira Grande, Unaí, Buriti e Arinho. Buriti e Arinhos. São os quatro municípios aí pertencentes ao contexto. E uma curiosidade pra vocês, que vocês já lembram. Os dados, vocês já sabem disso também. Que os municípios goianos, que fazem parte da RIDE, ele tem um recurso, um apoio diferenciado na área de segurança. Então, eles recebem, tipo uma gratificação, gratificaçãozinho, uma bônuzinho lá, que os municípios de Goiás, de Minas, não têm. Então, o pessoal da área de segurança pública do estado de Goiás, recebe um valor, meio que pra tentar melhorar, dar um upgrade no salário da galera. Eu não sei quanto é que tá agora, se já tá 500 e pouco, mas da última vez que eu vi, tava 400 e poucos reais. Esse subiu também. Mas é toda a turma da área de segurança pública. Do bombeiro ao policial civil e assim vai. Uma coisa, eu sei que o salário de delegado da Polícia Civil do Goiás é maior do que eu daqui. Isso aí, eu sei que é bom, né? Eu sei porque, pô, um cara que eu tenho grande estima, gosto muito daquele moleque, aquele novinho, mas tá lá já, tem um bom tempo, já foi policial do Senado, né? E tudo, grande colega, que é o pessoal Fama. O pessoal Fama tá lá, largou tudo, tá lá hoje em dia. Eu falei, pô, bicho, deve ser melhor, né? Eu falei, pô, o Tonel aí, eu falei, rapaz... E ele tinha passado pra delegado de São Paulo também. Então, isso é bom. Como também sei que o oficial, o oficial do Goiás, polícia, ganha também mais do que o oficial do DF. Porque lá você tem que ter o bacharelado, né? Em direito. Então, isso também é diferencial. Então, você vê que o Goiás valorizou. É o que chama de segura tropa, né? E o sistema também que eles desenvolveram. Então, aí tem o diferencial comparado. Que o salário nosso também deu uma boa defasada, né? É aquela questão de equiparar com o salário da Polícia Federal. Aí já é culpa do senhor governador. Quando vocês entrarem lá, vocês já entram brigando a respeito disso. Bem, o primeiro item, o item 7 nosso, correto. Item 8. Só muito recentemente, o crescimento do DF causou impacto no entorno imediato de Brasília. Então, ele puxa mais recente. Certo ou errado? Não, exatamente. Isso já vinha acontecendo gradativamente. A partir do momento que Brasília surge, começa a desenvolver e vai crescendo, esse crescimento dela também vai impactando isso aí. Esse impactando, eu já me digo pra vocês, de 20 anos pra cá, pode dizer que é recente. Uma coisa é quando você tinha as RAs, ainda poucas, e lentamente, quando essas RAs foram crescendo, expandiram, junto com ela o entorno. E tem um dos entornos que mais cresceram pra gente, que é o chamado entorno sul. Esse entorno sul cresceu muito. Aí, eu estou me referindo a Águas Lindas, a Valparaíso, a Lusiânia. Olha o quantitativo de pessoas que moram nesse entorno hoje. Isso é impactante. E aqui, nosso caso, Itaguatinga, pegando Celândia como referência, né, turma? Celândia potencializou. O surgimento de sol nascente por sol, o crescimento da própria Águas Lindas ali, potencializa isso. Então, é um grande franjão populacional nessas áreas. Oito, errada a ideia. Nove. Francisco Van Hagen, um dos precursores da ideia de interiorização da capital do Brasil, defendeu em 77 que uma nova cidade fosse construída na região em que se situam as lagoas Feia, Formosa e Mestre de Armas. Certíssima ideia. Aí, você fala, pô, professor, mas Mestre de Armas e tal. Gente, ele entrou na região do Goiás ali e lá houve essa percepção de que era uma área muito vistosa. E, realmente, a gente vai perceber que era uma área bonita, área verde com água e tudo. E isso levou esse atrativo para aquela região. Por isso que esse pessoal se concentrou ali. Ele pensou que ali seria ideal. Cita essa questão do Van Hagen, porque no item seguinte, ele também vai citar algo interessante para a gente, no DESS. As dimensões dos limites territoriais atuais do DF são os mesmos propostos pelo relatório da Comissão Exploradora Central, chefeada por Cruz. Não. Lembrando que era 14.400 km². E, hoje, a gente está com um pouco mais de 5.780 e poucos metros quadrados. Então, ou seja, a Brasília é pequena, comparado aos 14.000 para os 5.000. Então, isso por quê? Porque eles fizeram uma adequação. E aí, a gente, quando você lembra dessa parte da história do DF, nós vamos lembrar, então, da Missão Cruz. São três pontos que eu quero que você sempre lembre. Missão Cruz, em 1892, que foi a ideia de demarcação... ...demarcação da nova capital. Ela começa aqui. Demarcação da nova capital e... ...lembrar que ela está seguindo... ...a Constituição... Seguindo a Constituição de 1891, pessoal, que era justamente um ano antes que Cruz já teve acesso a essa Constituição, na verdade, o grupo lá, né? E aí, no artigo 3º dessa Constituição, falava da demarcação da nova capital. E ali, eles citavam os 14.400 quilômetros quadrados. Aqui era a meta naquele período ali. Então, com isso, você teria uma boa expansão da área. Água, a questão do próprio Corumbá também. Lembrando a vocês que Planaltina surgiu aí, porque Planaltina com 14.000 era tudo. Era uma coisa... Depois, com a subdivisão, você tem Planaltina DF e Planaltina Goiás. Planaltina Goiás, que a gente chama carinhosamente de Brasilinha, né? Brasilinha. E Braslândia, que está aqui pertinho da gente, que Braslândia era município emancipado do Goiás em 1933, que a incorpora depois. Automaticamente, eu teria o quê? Somente essas duas áreas, turma. Eu teria Planaltina de um lado e eu teria Braslândia do outro. E, na área central, só Plano Piloto. Aí, vem as invasõezinhas, né? API, Vila Cauí, o contexto lá que nós tínhamos da Vila Terra Brasília, Vila Planalto. Aí, foi ficando, aí o povo me corta ali para a Cidade Livre, Bandeirante. Aí, vamos ter a turma lá na Candangolândia, que era antigamente Lonolândia. Aí, você tem um pouco dessas estruturas fomentadas. Que aí, com o passar do tempo, vai crescendo, vai avançando e as RAs foram surgindo a partir daí. Da Missão Cruz, então, turma, nós vamos ter a outra, que aí vai pegar 1946 a 1948 ali em base, que é a famosa Comissão Policoelho. E aí, o Correio... E aí, o Correio... Os caras vão buscar por água. Era isso que eles queriam. Por isso, de pensar e de manter a proposta de Cruz dos seus 14 mil. Era isso que eles estavam querendo. Manter esse cenário das águas aqui. Quanto mais água encontrássemos, melhor. É lembrando também que nós tivemos a escassez hídrica, é claro, no ano de 2017 para 2018. Na época do governo Hollenberg. Essa escassez hídrica nos levou à captação de água do Lago Paranoá. Aí, nós vamos lembrar que o Lago Paranoá não foi criado com esse objetivo. Ele só foi para pensar no lazer e no turismo ali, da diversão de quem aqui estava. Ou, melhor, os que estavam chegando, né? Porque o cara estava vindo do Rio de Janeiro. Caramba, vai fazer o quê nesse inferno aqui? Mas tinha que ter um atrativo para ele. Aí foi onde se deu os apartamentos públicos, é claro, né? E, ao mesmo tempo, a questão desse lazer. E, se eu não me engano, nós estamos entre os três regiões administrativas, na unidade da federação, com embarcações com frota náutica. Olha só que loucura, né? É. Terceiro ou quase nós estamos, para você ver. Nós já subimos para os terceiros. Aí você fala, meu Deus, onde isso? Né? O pessoal vai daqui para lá. Brasília tem uma frota náutica fantástica, né? Você fala, meu Deus, o que é isso? É o diabo do velho da lancha. Tem que ficar ativo esse negócio? Não, não tem. Mas, não, na verdade tem. É porque nós temos o contexto dos deputados, senadores, dos políticos que vieram para Brasília, e, junto com eles, eles trazem um pouco desse luxo, esse mimo para cá, e desse contexto dos empresários. E aí, é claro, Serra da Pesa, mas o Corumbá também. Muita gente acaba indo para lá. Ter barco, são duas alegrias na vida. O primeiro é quando você compra, o segundo é quando você vende. Porque para você pagar lá, o aluguel, hoje está em torno de R$ 800,00 mês, dependendo do tamanho da sua embarcação. Então, é aquela questão, né? Não dá para você ficar mantendo o tempo todo. Mas, subiu bastante a nossa frota. E aí entra a captação de água do lago Paraná. E aí tem outro deputado, um deputado recente, que ele está com um projeto de fazer um translato lá do Paraná, mais ali para a área próxima à segunda ponte, para transportar o pessoal por balsas. Gente, que ideia de girico é essa, meu Deus. É porque, poxa, vai precisar de algo mais? Vamos construir a quarta ponte, então, em vez de criar esse projeto louco. E lembra que o lago, a parte dele é fundo, é 38 metros. Por mais que a gente pense que é uma água parada, mas ele tem um fluxo ali também que é perigoso dele. Então, é melhor deixar quieto. Deixa para captar água. Está justo, melhor coisa no ar. E é lembrando também que as águas de Brasília são limitadas. Nós temos a Barragem de Descoberra e a Barragem de Santa Maria. São dois pontos que captam a maior fonte de água para a gente. Tá, os caras conseguiram alguma coisa em 1946, 1948? Deixaram pré-linhado. E outro ponto, que é bom sempre lembrá-los, é esse. 1953, que é a chamada Comissão Belcher. E outro ponto, que é a chamada Comissão Belcher. Só para lembrá-los um detalhezinho aqui nessa, que eu vou colocar na área demarcada. Porque eu tiro da... Você viu que eu vou tirar a pedra fundamental lá de Planaltino e vou jogar para o plano. Só para lembrá-los que nós temos o caso do chamado Sítio Castanho. E foi a nova área demarcada. Ali você tinha uma fazenda, que era chamada Fazenda Bananal. Tudo começou nessa transferência, começou a partir de 1953, essa ideia. Com a Comissão Belcher, que é uma comissão norte-americana. No ano de 1955, houve um grupo de Goiânia que veio para cá e fizeram essa nova demarcação. Na época, eles compraram a chamada Fazenda Bananal. E no próprio ano de 1955, os proprietários assinaram a documentação, receberam o valor. E ali eles alteraram o panorama do sítio. E nós tínhamos o sítio verde, que era a Planaltina. E eles alteraram para o sítio castanho, que era a coloração marrom. Que aí ficou bem no meio certinho ali, que era onde você tem a área da Praça da Cruz. Lembra? Praça da Cruz, na frente do Memorial JK. Então, essa demarcação nova ficou ali. Ali dá 1.172 metros de altitude, que é o ponto mais elevado. Vocês devem ter reparado quando você passa por lá no final do dia. Tem gente lá curtindo uma vibe de sentar na grama e ver o pôr do sol de lá. E a galera até levanta, bate palma. A galera está curtindo essa vibe agora da natureza. Acho super legal isso aí. A gente vê muito isso no litoral. É no litoral nordeste que tem essa vibe, essa galera. Aí eu falei, caraca. Eu pensei comigo, deve estar... Falei, cara, ninguém deve estar tudo chapado nessa porra, velho. É, é lá, boa lá. João Pessoa é legal. Mas Brasília, grama, negociando, assim, eu já penso em outra coisa. Galera, né, batendo palma. Legal. Mas, ou seja, ali é o ponto alto nosso. Urbano, urbano. Realmente, você tem essa noção. Quando você olha ali, você fala, caramba, que bonito. Agora, no ponto alto nosso é Braslândia, que é o ponto alto rural mesmo. Que ali você tem a colina do roncador e o pico do roncador. Então, lá você tem esses dois pontos bastante elevados nossos e tal. Mas a opção foi de trocar para o plano piloto, justamente por uma área mais elevada, que é ali no sítio, que é na frente da Praça da Cruz. Praça da Cruz, que deu origem ao nome da cidade do Cruzeiro. Aproveitou e ficou por lá. Que nem todas as cidades nossas têm um significado real do seu nome, mas algumas têm. Tá, vamos lá. Vamos avançando, então. Na número 10 ficou errada. Na número 11. Pesquisas históricas e escavações arqueológicas comprovam que não havia ocupação humana na região do DF e do entorno antes da formação dos primeiros assentamentos de origem portuguesa no Brasil Colônia. Tá errado. Nós já tínhamos aqui. Quando o Cruz veio pra cá, ele já deu uma passeada boa aqui nessa época, já tinham identificado alguns grupos por aqui. Mas é óbvio, eram vilarejos. Vamos dar exemplo de um vilarejo, vilarejo de Santa Luzia, que é lá o contexto de Lusiânia. Então, esses vilarejos foram se fomentando. O próprio contexto de Mestre Darmas, que nós falamos aqui, é um exemplo disso. Então, havia essas áreas. Como Planaltina, também tinha muita gente por lá já. Só que aí você abriu caminhos. O Cruz, quando ele veio, na verdade, ele abre uma área vasta que não existia e lentamente isso vai se estruturando. Só cabe lembrar um ponto aqui, antes da década de 40, que vai ser o projeto de Etúlio Vargas, que era chamado a Marcha para o Oeste. Deles, quando eles a Marcha para o Oeste, você tem o surgimento de Goiânia nessa história nossa. Surgi Goiânia e aí lentamente o pessoal fala, pô, vamos trazer isso também para o Centro-Oeste um pouco mais. Por isso que JK quis um inovador, ele quis um novo, né? Não se pensou em Uberlândia, Uberá, Uberlândia, aliás, que eles queriam levar para Uberlândia, descartaram Uberlândia e pensaram realmente em uma região nova, do zero. Isso já em 1956, quando ele toma realmente. Apesar que em 1955, na campanha do JK, ele estava lá na cidadezinha de Jatai, onde o famoso tuniquinho chega, questiona ele e ele fala, não, vou cumprir a Constituição. Ele praticamente abandona os projetos da Constituição, o projeto de campanha dele, que era o plano de metas, e cria a metassíntese. Aí a coisa desenvolve. Beleza, você lembrando disso, já tem meio caminho andado para você estruturar o resto das questões nossas. Tá, vamos lá na 12, então. Relação à transferência da capital. Apesar da grande imigração de nordestinos, os trabalhadores oriundos da região centro-oeste, sobretudo do estado de Goiás, predominaram na construção de Brasília, aí nesse contexto. Errado, né, galera? Lembrando que a migração nordestina é que faz o DF. E lembrando outro aspecto importante também. Quando a gente fala desse cenário do candango, o candango no primeiro momento, ele era um termo extremamente pejorativo nessa história nossa. Aí lentamente que a população vai tendo esse aceite, porque você tem uma diferença. Eu tenho o pioneiro, que é aquela figura realmente imponente que veio para cá, o escritor, o jornalista, o servidor, né, poxa, esse cara é fantástico. E eu tenho o candango. O candango, ele vai ganhar um peso maior quando você tem um monumento, quando você tem a reconstrução da história do candango, de uma forma que ele passa a ser visto como um herói, como o cara que realmente fez a coisa acontecer. E há várias lendas, né, a quantidade de candangos que morreram aqui, ficaram enterrados na torre. Para mim, de barra, aquela torre deve ter mais de 100 corpos ali. Como é que a gente vai descobrir isso? Poxa, sei lá, só a gente demolir a torre. Cadê que ninguém deixa, né? Oi? É, hoje, mas cadê? Não deixa, o pessoal proibiu tudo. É, não, não, que isso? Não, realmente, mas podia. Porque foi a época da Jebe. A Jebe desceu a porrada, né? Tem esse detalhe. Hoje, a polícia está um pouco mais polida, não quase toda a polícia, né? A PM Goiás ainda continua diferenciada. A polícia é uma polícia que é diferenciada. Diferenciada. Tem um ex-aluno meu, ele caiu uma esparrela danada. Porque bandido é ardiloso. Os caras pegaram os meninos, os rapazes, esse caso saiu recente. Levaram para o mato, exterminaram, exterminaram, não. Os rapazes tentaram fugir e eles tiveram que atacar, dizer, atirar. E aí tinha um que estava gravando, porra. Travou e mandou, foi o advogado lá, e o advogado mandou para a mídia, e deu um rebô, a turma está toda afastada. E aí falaram, é um grupo de extermínio da PM Goiás. Não são. São policiais jovens, né? Favorosos na questão do cumprimento da lei. É. E aí foram pegos dessa forma. Está todo mundo suspenso. Perderam a porta de arma. Estão respondendo para o processo administrativo. Mas vão voltar, porque está cumprindo a lei. Ora, volta. Agora, hoje em dia, tem que ficar ligado. A abordagem é totalmente diferente, né? Educadinho, com bandido. Porra, é sacanagem, né? Ser educado com bandido. Mas não vou falar muito não, porque está gravando. Senão, Deus me livre. Está só para nós aqui. Tocando o barco nosso. Tá. 12 ficou correto, né? 13. 12 errada. 13. O objetivo de transferência capital do Brasil para o Planalto Central inclui o estímulo ao povoamento, ao desenvolvimento das regiões interioranas do país em face de a grande maioria da população brasileira estar concentrada nesse período nas regiões próximas ao litoral. Certa ideia. Uma das justificativas foi justamente essa. Você traz essa galera toda para o Centro-Oeste para facilitar aqui a vida, o desenvolvimento do Centro-Oeste. Correta visão. 14. A Constituição de Brasília era a metacinto do plano de metas do presidente JK, cujo objetivo era acelerar o desenvolvimento do país em diversas áreas, como na energia, transporte, produção agrícola, indústria e educação. Certa ideia. Era isso mesmo que eles queriam fazer nesse cenário nosso. 15. A nova CAP foi constituída pelo governo federal para planejar e executar a Constituição de Brasília. Existem diversos aspectos. Correto. E a nova CAP está aí até hoje. Ela não foi extinta. Ela deveria ter sido, mas eles falam, não, mantém ela na ativa. Dá uma olhadinha rápida aí do 16 ao 19, enquanto eu tomo água. 1. Está bom? O que é isso? Está certo. 19. É o ano, é o ano. Podemos considerar assim. Aqui é isso. Está mó de ser, olha. Então, ela tem essa marca, Braslândia, ela é assim. Braslândia, Panaltina, você tem muita cidade velha de Panaltina. Eu gosto muito de Panaltina. Há duas... Há uma semana atrás eu estava lá dando aula direto. Fiquei duas semanas dando aula de Panaltina. Quase todo dia. Não entendi. Não, mulher, não acho que não. Não. Depende dos locais. Todo... É... Depende. Se você vai para o Vale da Manhã, isso é perigoso. Aliás, eles falam do setor do Araponga, é perigoso. Mas é... Todo lugar é perigoso você parar para pensar, né? Aguatinga aqui. A região central aqui é um pouco perigosa. Muito caracuda aqui. Quase todo. Mas é saber onde você anda, né? Descer no estádio de alerta. Infelizmente, a gente acaba vivendo no estádio de alerta o tempo todo, né? É isso também. Aí eu desconfio de tudo. Na hora que eu estou descendo o carro, também. Hoje mesmo eu deixei o carro mais destacado. Aí vi um cara assim na coisa. Pô, já está ali. Aí tu já pega a carteira, sei lá, tu já dá aquela destacada e o cara já olha assim. Ei, vou nada. Eu nunca... Não sei, né? Eu não ando amado. Mas, assim, eu tenho um canivete no porta-luvas, um outro canivete do meu lado e um atrás de mim. Eu gosto de palaranja, né? Tudo isso. E tem uma lanterna também, tá? Acho que sempre ando com essas coisas comigo. E eu já fiz kraft magar, né? Eu ainda treino kraft magar também. Então, deixa fica, né? É, lógico, vai. Nunca se sabe. Aí depois você corre, né? Obviamente. Opa! Se você, pelo menos, dá um susto no cara o cara apavorar com a arma dele, é o tempo que você corre. Aí eu vou embora. Vamos lá, então? Toque de caixa. O que vocês marcaram aí? Certo ou errado? Errado. A proposta de construção de um grande lago contribuísse para amenizar o clima seco. Não foi isso. Na verdade, se detectou que a umidade do lago, ela não chega nem a 300 metros. Não é possível fazer essa questão de qualidade. Agora, o que é necessário? Quando você fala do lago, o interessante é você ter ali a recuperação da mata ciliar. Vou aproveitar e lembrar a geografia um pouquinho com vocês, que também é cobrado de vocês. Eu tenho o quê? Se eu tenho um córrego aqui passando, eu tenho a mata ciliar nele, que é aquela mata mais alta. Antes dessa mata ciliar, nós temos o que a gente chama de mata de galeria. Ela antecede essa mata ciliar. Também há árvores mais altas, de grande porte. E o cerrado mesmo é um cerradão típico, que é arbustos, nesse caso, e árvores de pequeno porte. Retorcidos é pelo acesso de enxofre que eu tenho nesse solo. Acidez dele. Por isso que é interessante, quando vai fazer o plantio, o pessoal usa muito aquele termo de calagem, que é a introdução de calcário no solo, aquela coisa toda. Então, esse é o cerradão nosso. As árvores retorcidas, o contexto também do tempo mais seco. Ele tem um ponto de combustão natural, o cerrado tem, claro que tem. Mas nem algo assim tão comum. Pra gente ter a combustão natural, realmente a umidade tem que estar bem baixa nesse caso. E aí sim, ele se recupera bem. Agora, o maior par das queimadas em Brasília, no caso do cerrado, melhor dizendo, são criminosas. O cara vai lá, toca fogo ou comete algum outro crime ambiental. Tá. Errado e o 17. Certo ou errado? Certíssimo, né? O tomamento do plano piloto como patrimônio histórico nacional, isso é inscrição na lista de patrimônio mundial. A Unesco foi realizada com o objetivo de preservar as características. Sim. Por isso que eu falei pra vocês de 87, a figura do Zé Aparecido também nesse caso. 18. O DF passou a ter representação. Certo ou errado? Correto. Foram eleito 8 deputados e 3 senadores. Não havia ainda escolha pra governador porque a Constituição ainda não deu início a isso. Só depois da Constituição de 88 e só nas eleições de 90. Ah, e a gente pode lembrar, né? Que nessa época você tinha quem? O Roriz como governador porque tinha sido indicado. O Roriz foi o cara que mais governou Brasília. Foram quatro vezes indicado, eleito, eleito e reeleito. Lembra que a reeleição do Brasil vai poder somente a partir de 97. E nas eleições de 98 que passamos a ter reeleição. Aí o Roriz, ele estava fora, ele entra, ganha e fica mais tempo no poder. 19. O que vocês colocaram? Certo ou errado? Podemos considerar como certo sim, né? Braslândia tem essa pegada pacata, mais tranquila. É aquilo que eu falei com as meninas aqui na frente. Braslândia e Planaltina, como são cidades mais antigas, você tem isso. É claro que eu não vou falar de Planaltina nova. A parte nova da cidade é mais perigosa. Isso aí é comum mesmo. É onde você tem as invasões, aí você tem conjuntos habitacionais e tal. É que nem, como eu falei do Arapuanga, do Vale do Amanhecer, são áreas mais perigosas. Da mesma forma, onde você tem Samambaia, final de Samambaia, são áreas de maior tensão mesmo. Da Aguatinga não fica diferente, ainda tem vários pontos aqui na cidade. Então, isso é natural. Qualquer R.A. você vai ver, gente. Até o plano do outro plano. Asa Sul eu acho melhor. Asa Norte eu acho mais perigoso. E realmente, asa Norte você tem um índice de criminalidade aumenta na Norte. Principalmente por crimes comuns, corriqueiros. Muita gente que vem ali do Itapuanga, não podemos ter muito preconceito, né? Mas muita gente que vem nas zonas mais distâncias, cidade, acabam cometendo crimes nesses pontos ali também. Então, correta a dizer, ó. Oi? Ninguém está salvo. É, ninguém está salvo, pô. Você falou bem. Ó, você quer ver uma das áreas mais perigosas que a gente tem no plano piloto? Rodoviado no plano piloto, pô. Aquilo é terra de ninguém, meu Deus do céu. É, citou. É, exatamente. É, pô. Bom dia. Vocês lembram que na PM, a gente tem uma turma dos PMs mais antigos que eles fazem um curso interno. Esse que é o Shoahen. Então, eu dei aula para aquela turma já várias vezes e o pessoal lá sempre fala, professor, nós ali, tinha dois deles, sargentos da Antigão, que eram lá do plano. Eles falam, professor, usaram sistemas perigosos, cara. É rodoviado, plano piloto. Aí você tem do lado dela, você tem do entorno também, que ele é muito perigoso. Um dia eu falei, pô, bicho, eu fiz até uns filmagens lá que eu queria fazer uma produção de vídeo, eu coloquei lá. Não, bicho, não fica dando o módulo do celular lá, não, bicho. Neguinho passa, derruba, toma o seu salário, sai correndo. Ali é terra de ninguém. E, realmente, porque você tem a movimentação. Por dia ali, passam mais de meio milhão de pessoas na rodoviária. Gente, tudo quanto é buraco de Brasília, né? Você vê aquele ponto. A rodoviária, ela fede, ela é suja. Muito, cara. Agora você quer ver, ó, morador de rua, rodoviária e próximo ao hospital. Aquilo é inferno. Eu tô comercial, eu gravei, já gravava lá à noite, porque a gente tinha um estúdio, um ambiente lá, mas que eu ia lá. Ali, todo gato à noite é pardo naquele lugar. Você não vê morador de rua, tu vê diabo de prostituta, transa, é um inferno. De vez em quando acontecem uns crimes lá no setor de hoteleiro, né? Alguém que pega uma trans enganada e tal. Agora, gente, desculpa, eu não sei como é que alguém pega uma trans enganada. Eu queria entender se acabei de alguém, cara. Isso não exige, gente. Não é possível. Desculpa, meninas, mas não tem lógico um negócio desse, não, cara. Porra! Você não usa a mão, não? Enfim, toca-lhe o barco, né? Que isso, cara? Porra, barba, gente. Barba é uma coisa... Barba no esconde, cara. Só se a pessoa fez leis aqui no... Pois é, mulher. Mas vocês vão ver, quando você estiver lá dentro do sistema, né? Da segurança, você vê... Ah, Deus, não é possível o negócio desse. Ou seja, ele está lá porque quis. Alguém pegou aquilo porque quis, né? Enfim. No setor de comem-se assunto tem muito isso, cara. O crime e aí tem briga do... Tem briga do morador de rua, tem briga das prostitutas, dos trans por pontos, né? Tráfico. Tem a galera do tráfico ali, corriqueiramente acontecendo. Então, são vários pontos que a gente... Onde passa a gente, onde tem movimento, né? Tem esse também. Lá no 20, vamos lá. Seu projeto urbanístico foi resultado de um concurso promovido por JK em 56? Correto. Só lembrando, foi feito com aquilo que eu falei para vocês. O concurso foi em 56, em 57 começou a construção. O projeto é do arquiteto Lúcio, que chamou Oscar e Buller Max. Está errado. Está errado porque o Lúcio era urbanista e o Oscar já estava por aqui. Ele veio antes do que o Lúcio. Lembrando isso. O Oscar, ele já era... O Oscar. O Oscar já era conhecido do JK porque ele já tinha feito a Pampule, Melhorizonte, aquela coisa toda. E... Não, a 20, seu projeto urbanístico foi resultado de um concurso, está certo, a 20, está correto. A 20, não está errado. Quando ele falou, o projeto é do arquiteto Lúcio, é urbanista Lúcio, que chamou Oscar. Não, não chamou Oscar. O Oscar já estava aqui. O Lúcio vem por concurso que ganha e ele fica. Aí o Oscar, ele já convida o Lúcio para compor a nova CAP. Porque uma coisa é você ganhar um concurso, outra coisa é você ganhar emprego. Ele ganhou um milhão de cruzeiros na época e o Oscar convida ele para trabalhar na nova CAP, para tocar o projeto. A 21 está, a 21. Porque... Não, o Oscar, não, o Oscar na Maia, ele já estava aqui dentro. Isso. Foi, foi. Mas o que a gente investe? O projeto é do arquiteto. A gente chama sempre, o projeto é do urbanista Lúcio Costa. Na documentação inicial, o Oscar, ele veio como arquiteto para cá. Não, essa é a fábrica. É, não, eu sei, eu sei. Mas aí a gente, depois a gente viu que ela tem equívoco nela, justamente só por causa desse contexto, que chamou Oscar na Maia. O Buller Max, ele veio sim, mas o Oscar não. O Oscar já tinha composto as construções de inicial. Foi por isso que depois eu ouvi esse equívoco lá. Boa. Não teve. Eles vacilaram, eles comeram mosca no contexto ali. Não, não, eles consideraram certo. Mas aí a gente pode conseguir... Não, cabia recurso lá, porque alguém na época comeu mosca nessa história toda. Foi isso que aconteceu. E até porque os prédios já tinham os projetos iniciais que o Oscar já estava desenvolvendo. E ele foi um dos membros julgadores do concurso. O Oscar, né? Que eu me refiro a ele. Ele foi um dos membros julgadores ali. Mas o CESP acabou comendo mosca, sim, nessa daí. Lá na 22. O projeto do plano piloto propunha dois eixos que se cruzariam. Um para as obras públicas e outro para as residenciais. Corretíssimo. Que aí é onde você tem o monumental para as obras públicas e o rodoviário para a questão residenciais deles ali. Foi? Achamos? Ó. Dificuldades na operacionalização da RIDE determinaram no ano de 2018 a exclusão de vários municípios dela fazer o parque. Tá errado. Por quê? Porque em 2018 foram a entrada dos municípios. Então nós tivemos a entrada de dois mineiros e dez goianos. Que entraram no ano de 2018. Então nada mudou na lei da RIDE 2018. Na lei em si, não. Não mudou. A única coisa foi a inclusão desses novos municípios. Ao todo contabilizamos 12 municípios novos. Só isso que mudou ali dentro. Então ele erra ali. Porque não excluiu ninguém. Sim, entrou gente. 24. A decisão de criar a RIDE foi tomada pelo governo do general João Figueiredo. O último regime militar. Eles falaram, não, tá errado também. A decisão de criar a RIDE, gente, ela foi em 98. Já tinha isso como projeto de lei lá dentro. E, é claro, na época era o governo Cristóvão que aqui estava. É tanto que vem que quem colheu, de fato, os louros da RIDE foi, na verdade, o próprio Roriz. Porque ele entra no ano seguinte e já amplia algumas ideias. É claro que muita coisa da RIDE poderia ter sido feita e não foi feita no período. 25. A Constituição de Brasília, excreto na estratégia adotada pelo governo federal, voltada para a autorização da ocupação populacional das atividades produtivas. Em áreas historicamente afastadas do litoral. Correto, né? Era essa a meta mesmo. Aí tá. Vários objetivos a gente teve a mudança da capital. Questão do litoral, questão da segurança. O litoral era justamente por essa questão da segurança. E havia também o interesse do desenvolvimento econômico do Centro-Oeste. E a expansão do interior do Brasil. Aí você pode lembrar da famosa Belém-Brasília. Que aí eles tentaram implementar esse projeto e aí ela funciona. Mas a ideia de interiorização, ela perpassa muito nesse eixo ali. De desenvolvimento do Centro-Oeste do Brasil. Interior do Brasil. Pra sair daquela zona litoral. Você pode lembrar do sonho de Dom Bosco, por exemplo. Essa ideia que tinha de expansão por aqui. Então você tinha vários cenários ali. 26. Com a consolidação de Brasília e o consequente adensamento de sua população. O impacto da nova capital ultrapassou a fronteira do DF. Exercendo influência direta sobre vários municípios grandes. Correto. É onde a gente vê até hoje esses municípios de expansão. A RID, ela cresce justamente com essa mesma ideia, porque os municípios goianos, eles passam a ter esse grau de dependência maior com a gente também. Apesar que o Goiás está bem na vacinação, está melhor do que a gente, né? Daqui a pouco está vacinando, é bebê e a gente aqui ainda uniu antes. 27. A RID foi criada para agir no aglomerado urbano da área metropolitana de Brasília. Razão pela qual, na origem, incorporou municípios goianos, mas excluiu os minas? Não, já pensou em todo mundo. Então, errada essa ideia. E aí, só aquilo para diferenciar. A área, como eu falei para vocês, circo vizinhos e a RID é todo mundo junto nesse mesmo bolo aí, tá bom? 28. Por determinação legal, são considerados como interesse da RID os serviços públicos comuns ao DF e os municípios dela fazem parte. Com destaque para aqueles vinculados às áreas de infraestrutura e geração de pós-trabalho. Certíssimo. Ó, saúde, educação, segurança e infraestrutura. Quatro pontos que a gente mais tem dentro da RID, que ela tenta cumprir isso à risca, tá bom? Bem, de tema de redação, pensa nesse da segurança digital, está sendo muito discutido. E alguma coisa em Brasília a respeito também da segurança local, que é o número de presos, a questão do feminicismo, são temas bem corriqueiros. Eu vejo que dá para desenhar ali. Boa prova para vocês, né? Sucesso. Qualquer coisa, estamos por aí. Chama lá no Instagram, dá uma olhadinha lá no material, que dá para você dar uma revisada boa e vai com mais tranquilidade para a prova. E eu sei que vocês vão gabaritar, não tenho dúvida disso. Valeu, gente! Tchau, tchau!